Preparar um evento pode ser uma loucura. Você precisa que tudo chegue na hora e no lugar certo. Com a Lala Movie, a sua logística tá na mão. Rápido, simples e sem complicação. Não importa o tamanho da sua entrega, com alguns cliques o seu evento tá pronto. Lala Movie, a logística que seu evento precisa. Use o cupom LalaExpo pra ganhar até 30% de desconto na primeira entrega.